Aí, volta Jugo, volta Jugo. Olha o cara aqui. Eita. Pera aí, galera. Preciso fazer um negócio rapidinho. Provavelmente ele achou que eu... É, essa mira nova. Provavelmente ele achou que eu foi o cara que passou correndo. Que passou o cara correndo por baixo, né? E como eu dei uma demorada a sair dali do ponto, ele tava olhando pro outro lado. Aí ele não me viu. Tipo assim, ele me viu, óbvio. Ele me atirou, mas só que ele me viu depois que eu já tinha visto ele. Então... Só pra pegar os úteis dele e sair fora. É da mesma empresa, Fabiano. Não custa nada, né? Outro zipzinho aí. Trisip, pô... Tá difícil de achar, mano. Então pegou, tem que guardar. Viu, Douglas? Por isso que eu falei que não precisava. Tipo, a gente vai arrumando. De pouquinho a gente vai... Recuperando o que a gente perde. Beleza. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t E aí e tem mais um entrando lá esse aqui ele desceu e subiu e isso aqui ele fingiu que me que me deu uma volta porque ele desceu ele subiu de novo que eu vi daqui a pouco ele vem nas minhas costas me dando tiro aí o que acha que ele vai vir de frente claro que não escreve o maldito E aí quem é Rambo perto de ser quem é Rambo e você vai ficar parado aí atrás na pedra mesmo da madeira sem o filho da puta mano que que bote tá sangrando chora não chora não parceiro tá gente eu odeio esse jogo que tiro não passa pela grade mano ele já viu que a shot gun mirando em mim vocês viram né o que aconteceu que eu vi desse o que eu vi não veio vai ficar me esperando para me dar um red o que eu vi desse esse mundo filho de uma boa mãe você é dois pente vazio pera aí os cartuchos vocês não a galera militar mexendo na frente não gente é para pentear cabelo galera aqui mesmo escrito aqui puxa minha orelha cara se demônio e vai subir mas não vai ficar passando vai subir meu irmão o bachá boli Eu escutei o passo atrás de mim. E eu não tô ficando paranoia, que maluco. E eu não tô ficando paranoia. E eu não tô ficando paranoia. E eu não tô ficando paranoia. E tá aqui. Tá ali, ó. Deitado no chão, mano. Fazendo o quê? Mano, tem algum puto aqui nas minhas costas. Mas tem um puto na minha frente também. E assim, é certeza absoluta que tem nas minhas costas. Porque eu tô escutando o passo dele de vez em quando, ele tá andando bem devagar. É, escreve play, certeza. É, escreve play, certeza. Tá bem tático isso, cara. Tá aqui. Mano. Foi só... Mano, o cara só tomou na cabeça, velho. Não fode. Mano, sim. Obrigado. Ele só tomou na cabeça, velho. E aquele cara ali tá agachado ali já tem duas horas. Ele veio de frente, mano. Aquele cara ali tava agachado ali já tem duas horas. Vocês viram que teve uma hora que eu dei um tiro ali dentro. Porque eu falei, pô, parece que tem um pé ali, mano. Pensando, né? Parece que tem um pé ali, mano. Mas aquele Skarvel ali em cima... Vai contando as kills aí, por favor. Foi lag não, mano. O tiro não pegou no cara. O cara caiu. Aquele que eu atirei. Ali, ali. Ele veio lutear o cara que eu tinha matado ainda. Pobre animal. Vai cair logo na minha partida. Tô no kill em spree. Vai contando as kills aí, galera. Por favor, que a galera usa DM não tão marcando as kills. Usa DM não deve tá assistindo, deve tá ocupado. Então, relaxa. Quando aparecer alguém aí, só avisa o quanto as kills que foi. Pra ele poder adicionar aí. Acho que é já existente. Mano, teve esse cara que correu aí embaixo. Esse que correu aí embaixo é player. Mano, eu falhei, cara. Tô escutando um barulho de metal. Era esse safado andando no metal aqui em cima. Falei, o cara tá andando bem tático. Tá andando de magazine no metal que só escuta de vez em quando. 15 kills ao vivo. Ao vivo, parceiro. Opa. Ah, mano. Para. Para aí, Tarkov. Na moralzinha. O cara claramente tomou na jabiraca ali, mano. Claramente na jabiraca, mano. O que correu? O que correu? Então, tá bom. Quem sou eu, né? Vai ver o tempo que eu fiquei fora do Tarkov. As regras mudaram. Cadê aquele cara que estava aqui dentro? O que me deu susto? Da pistolinha Mano, eu dei sorte que ele demorou a atirar Vou te falar que eu dei sorte que ele demorou a atirar Porque senão ele teria me matado ali Morreu um player aqui Olha só, que coisa Uma pistola bugada Quem diria, hein? Ah não, ele tá sem pistola Achei que a pistola tava na mão dele, mas é o couro dele da arma Da roupa Fala, Castellucci, meu brother Sumidão Como é que você tá? Tá tranquilo? Pra dinheiro Dinheiro a gente não deixa pra trás, né? Olha como é que é Olha como é que é dinheiro, gente Quase nunca tem Quando não tem, a gente não pode deixar assim Achei que tá escutado um barulho De alguém fechando a porta Tranquilidade, Castellucci Tô sumido porque fiquei um tempo sem net Ah, mas Castellucci Eu fiquei uma semana e meia aí sem jogar também Sem fazer live e tal Tira aí, tira a falda Tava só jogando, mas tava jogando offline Sem live Tava jogando mais Battlegrounds esses dias aí e tal Brincando um pouco Jogando com o meu brother Johnny Piu Piu Douglas, Medina Jogamos bastante essa semana aí Quem encontra? Aí sim, André Luiz Mano, já estamos nesse mapa há 21 minutos Foram quantas kills, galera? Oito? Tá dezesseis? Matei oito caras só? Fala, spot Tranquilo, meu brother Foram oito só, mano Foi oito não, hein Foi mais de oito, hein Mano, foi seis na primeira Dois na... Não, dois na primeira No 6B lá no coletão que eu peguei Aí, beleza Depois dali Foram seis Na Factory E agora foi mais de seis, mano Com certeza Só de parar pra pensar aqui Eu lembro de mais de seis Olha esses bolsos Se você acha uma chave da facta Que ela vai ao dinheiro, mano Granada O item mais inútil desse jogo Granada Pelo menos pra mim Quem assiste as lives aí sabe Tem item mais inútil do que a granada Olha só Safadinho Luteando meus Meus espólios Meus espólios de guerra Malandra Tava deitadinho ali Tava pegando Minha shot gun Pra poder fazer o que? Correi pra extração Ferra, pá Até que o mira O cara tá Tá de sacanagem Vou jogar esses oitenta Aqui fora Aqui Esses quatrocentos Vou botar essa máscara de bandido Aqui Bandidão Estava pegando no corpo Do cara que já tinha matado Saca Não sei se o game tem isso É, não Olha só Pegou no cara Que tava morto Sim, cara Mas tipo assim Eu tava mirando um pouco Pro lado Tipo Na minha visão aqui Mano O tiro foi na cabeça Do cara, mano De verdade Mas O corpo tava na frente Realmente Mas olha Você vai falar Que nem um tiro Atravessou Eu tô com a munição De atravessar Mano Era pra ter pegado No cara Não faz sentido Tá ligado É isso que eu tô falando Tem uma aqui Aqui Pra custa Não Obrigado Pegar esse aqui Caiu Coitado Olha só Mano Caiu lá de cima Tadinho Tava de coletinho Olha só Como é que eles vêm Um acidente Eles vêm assim Quando tu acha que tá tranquilo Tu começa a lutear Eles vêm devagarzinho Eu acho que ele pisou No arame farpado ali Me alertou Mas esse tava bem de Silêncio Tava bem de silêncio Esse cara aí Mano Tava de coletinho 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 Amém. Tem mais um. É, eu também acho que ela demora pra carregar, mano. Falete a mais um. Vou ser sincero que essa é a primeira boa partida que eu tenho com a MP5, mano. Eu nunca tive sorte que é MP5 ou MPX. Acho que ele tá por baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu. Sem balas. Tem que dar uma parada pra dar uma escutada. Tá ligado? Pauliane Gameplay. Valeu pelo follow, meu brother. Seja muito bem-vindo. Desculpa não ter falado antes quando você deu follow, meu parceiro. Só agora eu vi. Ah, eu tava distraído. Tchau. 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 Opa! A boca de a caixa aqui tá com. Shotgun. Opa. Isso aqui vale o dinheiro. Vamos lá. Mas é um bagulho que parece um cavalo. Apenas para o PC no momento. Exatamente. Não precisa não escrever nada não. Só assistir a live e você ganha os toques. Olha só, um silenciador de MP5, mano. Tá bom. Então tá bom, né? Quem sou eu para julgar? Hum. Short Gun vale mais do que AK para vender, então. Essa mina arma mira Kog é diferente da mais bem louca. Não, não é a Kog não, mano. É uma outra mira. Depois quando a gente sai aqui eu vejo de fora. Mas não é a Kog não. É uma mira nova que saiu. Junto com os Atatmas da MP5 novos. Uma chave da Factory agora. Cadê? Chave da Factory. Não spawnou a chave da Factory, sabe por quê? Porque tem esse cara aqui, ó. Chave da Factory! Chave da Factory, agora. Quase, hein? Tremeu. Para falar que você tremeu. Você tremeu, você achou que era a chave da Factory mesmo que ia sair ali. Ah, aquele cara tinha luteado isso aqui. Ah, faltou só isso. Para a gente ir embora. Chave da Factory, agora. Pum. Quase. 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 Uma chave para o Douglas. É, Douglas, é isso mesmo. Mas nenhuma chave da Factory foi spawnada nessa partida. Aí tem um cara aqui atrás da extração aqui, ó. Prrrr. Para não abrir, vai me dar um tiro na fuça. Quando eu abrir a porta. Vamos ver se essa contagem das kills de vocês está certa mesmo. Essa mira é a T1. Ah, é isso aí. Então, T1. É porque ela está... É a T1, é isso mesmo. Ela está com um adaptadorzinho da MP5. Vou mostrar aqui. Vamos ver se essa conta de vocês é de quantos caras eu matei foi certa. 16 kills, mano. Vocês falaram que foram 12 kills. Olha lá, está vendo só?